Bom, Tarcísio, uma nova semana de treinos, agora é pensar no jogo contra o Inter. Como é que vai ser essa semana de trabalho? Vai ser diferente do trabalho que vinha sendo feito, no caso do jogo que teve sábado? Não, é a mesma sequência, a mesma forma de trabalhar. A gente vai dar sequência naquilo que vem sendo feito para esse jogo de quinta-feira contra o Inter. É um jogo difícil, contra um adversário de altíssimo nível. E a gente já vem se preparando há algum tempo para esse jogo. Agora é dar sequência normal durante essa semana. Agora a gente sabe que vai ser um trabalho um pouco mais reservado, né? Até para a imprensa a gente vai ficar limitado ali para fazer os treinos, não? É igual sempre, mas é só para saber, é importante essa técnica usada até mesmo por vocês aí num jogo tão importante como esse? É um jogo importante, tudo aquilo que a gente puder utilizar a nosso favor em jogos dessa dimensão, com essa conotação, que pode vir a gerar algum benefício, eu acho que tem que ser utilizado. Diferente das outras fases da Copa do Brasil, o primeiro jogo é fora. Qual é a maior preocupação? Eu não vejo como uma preocupação. A gente tem que utilizar bem o fato de a gente ter o segundo jogo dentro de casa, que de modo geral sempre é tido como a melhor situação. Eu também não vejo necessariamente dessa forma, eu acho que independente do que aconteça, tem situações positivas e negativas. Tanto de se fazer o primeiro fórum em casa, tem coisas boas e coisas ruins. Então é tentar se apegar às coisas boas de fazer o segundo jogo dentro de casa. Alguma mudança para esse jogo no elenco ou não na equipe? Não, não. A gente vai manter o mesmo modelo de jogo, a mesma equipe que vem jogando. Seria até descabido fazer qualquer tipo de alteração nesse momento, já que a equipe vem bem, vem num momento legal, vem conseguindo fazer bons jogos. O presidente Vitório Pífero pregou respeito ao Ituano. Como é que você recebe? Acho legal, fico contente e acho que a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque é um adversário de altíssimo nível, a gente vai encontrar um adversário que é incomparável em termos de estrutura, de potencial financeiro, de torcida, de história. Então a gente vai encontrar um adversário muito difícil e acho legal por parte do Inter eles estarem respeitando a gente. Mas a gente sabe que tudo isso também fica até o momento em que se inicia a partida.